A presagina A presagina A presagina Resposta das crianças É vida, é bonito E é bonita Pela balada, please! Vem Vem a feira feira Que delícia! Cantar e cantar E cantar A beleza de ser Vem a feira feira Eu não sei Minha vida Devia ser Bem melhor que será Mas isso não me Vem a feira feira É bonita É bonita e é bonita Vem 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 a feira 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 Cantar e cantar E cantar Vem a feira feira-feira Não entregar a frente Vem a feira 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 feire o twin Que delícia É bonita e é bonita É bonita e é bonita É bonita, é briga e é bonita